Os bancos de sangue hoje, eles diagnosticam HIV e dentro de Salvador esses bancos de sangue não estavam notificando, então a gente perdia esse mundo de pessoas que eram selecionadas, vamos dizer assim, pelo banco de sangue como portadoras do vírus, mas que eles não estavam no sistema e a gente perdia esse espaço. Esse paciente foi para a rede, ele conseguiu ser atendido, então hoje a gente já trabalha nessa perspectiva. Os bancos de sangue, e aí são tanto os públicos quanto os privados que fazem diagnóstico, a gente já faz, já tem uma parceria para notificação e daqui para o final do ano a gente está pensando em já gerar um estudo, alguma coisa, de qual o impacto disso no nosso serviço. Porque a verdade é que a gente não tinha, a gente não sabia quanto da população que descobria através da coleta de sangue a ser portador do HIV, quanto dessa população chegava ao serviço de saúde. Então a gente está avaliando exatamente esse impacto, dessa notificação, dessa busca por esse paciente para que ele precocemente entre em tratamento.